Oi pessoal, eu sou a Lorena Queiroz e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha viagem aqui no Beach Park Fortaleza. Olha, eu fiz bastante coisa, viu? Andei de buggy, brinquei no parque, então vamos lá! Eu vou começar mostrando pra vocês o espaço que o Beach Park separou pra mim e pra minha família. Olha, é essa cabana, tem rede, tem mesa, olha a vista, gente, dá pra ver a piscina, os brinquedos, eu amei, olha, tem até que ver, gente. Agora eu vou colocar a máscara, porque no parque a gente tem que usar a máscara o tempo todo e bora curtir o meu dia! Pessoal, agora vem frente ao Luciano. Ele é o brinquedo mais radical do parque. Eu não tenho coragem de ir não, mas eu acho que ele deve ser bem divertido. Agora a gente vai no vestido do que é esse brinquedo, eu vou ficar aqui atrás. E aí, vocês estão com coragem? Sim! Eu sou! Olha, eu amo esse brinquedo, eu adoro, então eu não tô com medo, mas vamos lá! E eu também amo! Olha, eu já guardei minha máscara aqui na cerveja, mas eu tô segurando ela pra você no brinquedo. Pessoal, aqui é onde tem o Minizano. A cápsula e dois brinquedos com boia. Eu já fiz todos e eu vou de novo. Outro lugar que eu também brinquei bastante foi na correnteza. É super legal, então eu vou brincar mais um pouco. E aí, eu vou de novo. 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 Pessoal, como vocês viram, eu acabei de novo. Que bunda. É muito bom, muito gostoso. Então, eu vou de novo. E aí, 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 eu vou de novo.